Tinha que indenizar, não já num ano de rendas, mas em dois anos de rendas e sempre que esse valor dos dois anos de rendas fosse abaixo de duas vezes o valor patrimonial do imóvel, um quinto do valor patrimonial do imóvel, teria que ser esta a linha que você iria usar. Já não dois anos de renda, mas sim duas vezes o valor de um quinto da valoração feita pelas finanças do imóvel. Claro que se estes senhores não pagarem as rendas a tempo e horas, também é motivo para você os colocar na rua e agora com os balcões de despejo. Mas doutora, eles pagam, mas pagam ao banco. Eu para levantar esses mal-orrosos 2,50 eu tenho que fazer, tenho que escrever ao banco. Maria, 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 metam hoje na rua, você precisa da casa para viver, era o que mais faltava se estivesse a pagar uma renda. Mas é isso mesmo contigo, doutora. Eu já fui ver 5 advogados, o último respondeu-me quando desce a casa, porque a casa que não valia mais que era 5 mil euros e a doutor que mais valia ou vendeu ou dá-lhe. Até eu preciso. Maria. Eu não consigo, eu tenho que arranjar um doutor fora daqui das caldas, que eu já fui ver alguns 5. Maria. E 5 advogados não me ajudam. Maria, Maria. Todos me dizem. Maria. Assim, doutora, graças a Deus. As caldas da Rainha, acho difícil que não haja um colega meu que era patrocinário este processo nas caldas, mas as caldas da Rainha ficam a 38, 40 minutos até Lisboa. Portanto, venha a Lisboa, que o que menos falta aqui são advogados competentes que eram pegar nos processos. Pois, mas eu queria, pronto, era aí que eu queria, não me podia dar uma direção de um que eu pudesse. Não, não. Vou-lhe explicar porquê. Vou-lhe explicar porquê. Porque ao indicar um isso seria injusto para todos os outros e porque eu só respondo pelos atos que pratico, não pelos atos que praticam os demais. Portanto, em consciência não iria fazer. Pois. Beijinhos, Maria. Já tem a solução jurídica. Pois, doutora, isto é um problema. Olha, sabe o que pode fazer? Se ninguém quer ficar com o processo voluntariamente, faça-o de outra forma. Vá à Segurança Social e passa apoio judiciário, porque ao serem digitado o meu colega tem que aceitar esse patrocínio e se talvez se apresentar uma justificação. Mas isto não já tive apoio judiciário, doutora. Isto é que não é normal. Só uma vez estive com o advogado das duas da tarde até às sete. Por não dizer que não podia fazer nada. Maria, um beijinho por assim. Muito obrigada. Um beijinho muito grande.